Nenhum sinal do meu pai. O plano deles deve estar dando muito certo. Ela e o Ventura vão acabar ficando com a fazenda. Jesus! Jesus! O que você quer com ele? Que me prepare o carro, porque eu preciso sair. Eu posso até imaginar o que você precisa fazer, mas você não vai! Eu vou por cama, eu vou deixar! Inácio, pare! Eu vou deixar que você arruine, meu pai! Por estar de marquinações com aquele caralho! Eu exijo saber o que está acontecendo! Você tem que saber melhor do que eu! Você está no meu quarto! O quarto do meu pai! Você está agindo como um garoto! Eu vou deixar que vocês me destruam! Pare com isso, por favor! Então me diga, o que você estava fazendo em Santana até noite? Eu não lhe devo explicações! Nós vamos ver quando eu encontrar! Você está agindo como louco, Inácio! Louco, eu fui quando me deixei enredar por você! Como se deixou enredar o pobre do meu pai enfeitiçado! Se casou por dinheiro! Industriado pelo Ventura, que há anos tenta nos destruir, destruir meu pai! Mas eu não vou deixar que isso aconteça! Eu conheço esse Gino Ventura! Quem me falou dele primeiro foi seu pai... Derecheira ordinária! Entrou nessa casa com o único intuito de nos destruir! Com certeza nos odeia tanto quanto odeio Ventura! Eu só lhe disse que não conheço esse homem, Inácio! Mais do que todos eu odeio a mim! A mim! Por deixar me enganar por você! Para com isso! Eu só lhe disse a verdade, Inácio! Desde o início! Eu não tinha a menor ideia de que ele fosse seu pai! Eu estava desesperada! Certa de que tinha sido abandonada por você! Você sim, eu amei! Muito! Eu me entreguei completamente! Eu já lhe disse mil vezes, mil vezes! Que recebi uma carta em que você dizia que ia se casar com outra! Que nunca mais ia me procurar e que eu esquecesse! Você que vou me deixar envolver com você outra vez? Você que é mestra nisso, mas agora sei com quem estou lidando! Não sou mais aquele ingênuo que lhe deu a pulseirinha da minha avó! Eu joguei fora, rindo de você! Que mandei fazer fotografias nossas para que tivéssemos recordações! Para poder mostrar aos nossos filhos e aos nossos netos! Joguei no lixo, rindo ainda mais! Vou mostrar ao meu pai quem você é! Vou mostrar ao meu pai quem você é! Não vou permitir que você o destrua! Por que eu preciso fazer para que você entenda? Para que você entenda a verdade! Para que você compreenda que alguém fez uma maldade que me separou! Você me ensinou com perfeição que sentimento não existe! Não tem a menor importância! Não para você! O cheiro da minha avó! Fotografias! Natural que você tenha perdido! Por que uma ordinária como você ia guardar recordações de um ingênuo como eu? Eu preciso sair! Seu pai está precisando de mim! Fundação do kass工 Fundação do kass工 Eu pedi em casamento e você disse que também gosta de mim. Se não gostasse, ia namorar por quê? Então por que não dar de uma vez a resposta? Por que esse tempo todo sem dizer nada, não? Porque casamento é um passo importante, Mariana. Tem que pensar. Ah, não tem que pensar. Vai me dizer que não toma decisões rápidas. Gosta de refletir. Você não quer ativalar? Ficaria muito triste, mas aceito fazer o quê? Eu não posso obrigar você a gostar de mim. Mas eu gosto, já disse. Fica, faça mais o quê pra provar? Que eu me rasteje? Acenda velas? Faça sacrifícios humanos? Pra agradecer terem me mandado você? Basta dizer sim. Uma palavra até curta. Diga sim. Eu providencie a documentação dos casados. Diga sim. Tenha paciência, Mariana. Pento, doutora. Um banho nessa estalagem. Disputa seu lugar na Tina quase a faca. Olá, doutor Mariana. Bom ter vindo, Guilmar. Aquela pergunta que me fez, eu já tenho a resposta e sei que é urgente. Que eu perguntei? Ah, claro. Perguntei a resposta. Agora só falta lembrar o que foi. O que foi? Eu já ia. Nada com você, Guilmar. Vou deixar conversarem. Procuro você depois para terminarmos. Obrigada, Guilmar. Estou acostumada a salvar mocinhas travessas como você de apuros. Agora vai me dizer o que foi que eu perguntei e você conseguiu a resposta. O que foi que eu perguntei e eu perguntei e foi na primeira vez que eu perguntei. Com os olhos de paixão divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe aonde dedos de brisa